O que é inhame? É o que inhame? É o que? O que é o que? Adela. Pá... Inhame. Pare com isso. Pare com isso, você nunca mais bebeu. Se orientem, olha. Saudades de você, viu? Vou tirar a cabeça agora, só quero o resto. Inhame, pode... Sou esposa da igreja, viu? Não, não tem coisa que pode, mas tudo pode. Inhame. Você anda fazendo o que esses dias, hein? Esse dia eu tô de férias, R.O.L.A. Eu tô de férias. Eu tô de férias. Toda passa, meu filho. Sumiu, sumiu. O resto dele pinta aqui. Tem que mudar de casaca, né? Pio, meu filho. Pio de pio, meu filho. Pio de pio, meu filho. Pio de pio. É, meu filho. Tô na cadica, cadica. O que é cadica? Ah! Cerveza! É o que é o que? Cerveza! Agora! R.O.L.A. Cerveza! Você deve botar filha, foi? Meu Deus! Olha a pressão do mijo! Mijo! Falo, meu filho! Viro! Cerveza! Cerveza! Mijolati! Collaram! Falo! Isto!